Amém. 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 Aleluia Vamos a cantar E no 97 Quando ele virou a meu coração Aleluia Aleluia Quando os que estão aqui se acuerdan Quando Cristo virou a seu coração Aleluia Aleluia Muitas vezes vocês ficaram na igreja Mas muitas vezes estamos perdidas Aleluia E ele virou a nosso coração Aleluia Oh glória a Deus Santo e poderoso Glória a Deus Santo Aleluia Quando ele virou a meu coração Glória a Deus Quando o meu coração se acuerdan E o seu coração Aleluia Vindo a minha vida E o meu coração Aqui em meu coração Eu quero que eleva-me E o seu coração E o seu coração E o seu coração Amém Amém E o seu coração O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santos de Joder de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a tener por aquí al hermano Ana García con la palabra de Dios. Aleluia! Glória a Deus! Mientras ela se alhega, envia a sua nome, e a sua glória, a sua glória, e os irmãos, estamos em vitória! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Que senhora me lo bendiga? Que senhora me lo bendiga? Amém. La palabra de Deus se encuentra en el gesto cuatro, en el libro de gesto número cuatro. quando nos tem e se unha amém amém eu estou expresso em Senhor os juro que andeis como é digno de a votação com que fuisteis chamados com toda humildade e mansedumbre soportados com paciência os uns aos outros e amor solicitos en guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz um corpo e um Espírito como fuisteis chamados em uma mesma esperança de nossa ocasião um Senhor, uma fé e um bautismo um Deus e Padre de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo por o qual diz subindo a lo alto llevou cautiva a cautividade e deu dones a os homens e isso de que subiu que é sino que também havia descendido primeiro a as partes mais baixas da terra o que descendiu é o mesmo que também subiu por cima de todos os cielos para llená-los todos e o mesmo constituiu alguns apóstolos a outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e maestros a fim de perfeccionar a os santos para a obra do ministerio para a edificación do corpo de Deus até que todos estão um corpo bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente segundo a actividade própria de cada membro recebe seu crescimento para ir explicándose em amor isso pois digo e quero em meu Senhor que já não andeis como os outros gentiles que andem na vanidade de sua mente tendo em entendimento enterecido a eles da vida de Deus por a ignorância que em eles há por a dureza de seu coração os outros os quais depois que perdieron toda sensibilidade se entregaron a a daxia para cometer como ativer toda clase de impureza mas vosotros não havéis aprendido assim a Cristo se en verdade le habéis ouído e habéis sido por el por el engañados conforme a la verdad que está en Jesus en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos e renovados e renovados en el espírito de vuestra mente e vestidos de nuevo hombre creados según Dios en la justicia e santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su propio porque somos miembros no somos miembros los unos de los otros airados pero no pegués no se pongan sol sobre su cuerpo a sueno ni deis lugar al diablo el que lutaba no une mas si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad ninguna palabra corrompida salva de vuestra boca sino la que sea buena para para la necesaria edificación a fin de que a fin de dar gracias a los oyentes y no conquistéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura en homo ira gritería maledicencia y toda malicia antes antes de ser veninos unos con nosotros y ser cordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vuestro es su Cristo vosotros que Dios te siga bendiciendo y la valla o la verdad que Dios te siga bendiciendo y la valla